Oi, escuta, que tal receber o Estadão na sua casa, o Estado de São Paulo? É muito mais jornal e por muito menos, você vai pagar pouquinho. Só pra você ter uma ideia, você pode assinar o Estado de São Paulo sem sair de casa por telefone, tá? E, quer ver, preço. Uma assinatura de 4 meses do Estado de São Paulo, você paga 3 parcelas de 15 reais. Tá bom, né? 3 parcelas de 15 reais. Não para por aí. Ficou assinante? Você já ganha um cartão de crédito internacional com a primeira anuidade paga. É esse daqui, ó. O Estadão Nacional Visa, certo? Não para por aí de novo. Fez assinatura? Você recebe quinzenalmente o Jornal do Clube do Assinante do Estadão. Nesse jornal, ofertas, produtos de qualidade com preço muito bom e oportunidades que você, como assinante do Estado de São Paulo, não vai perder de jeito nenhum. Ligue agora mesmo. Eles estão de plantão até 1 da manhã. Todos os dias até 1 da manhã, esperando a sua ligação. O telefone é o 8589000. Anotou? 8589000. Falei, falei da unidade. Falei, falei, não falei? Falei, estava prestando atenção. Então ligue 8589000 e faça a sua assinatura do Estado de São Paulo.